E levar a voz do Papa para milhares de pessoas é uma das missões da Canção Nova. Nossos correspondentes em Roma, Lísia Costa e Paulo Pereira, mostram um pouco da missão na Canção Nova na Itália, que celebra 20 anos. O lugar é privilegiado, conhecido como o coração da igreja, a casa do Papa, terra dos mártires. E nesta cidade repleta de carismas, de movimentos do mundo inteiro, está também a Canção Nova. Atualmente, 12 missionários vivem o desafio de morar fora de sua pátria e aqui viver o dom de comunicar Deus. Alguns atuam na internet, um site em italiano propaga o Evangelho. Na equipe, uma missionária que mora por aqui há 10 anos. Aqui a gente sente uma gotinha no oceano, são tantas comunidades, são tantas realidades eclesiais. E aí o missionário chega, tem que aprender uma língua, tem que aprender a culinária, tem que aprender outras coisas. Isso, a pessoa cresce, mas de fato, quem vem para cá sai um pouquinho com uma maior experiência missionária. Outra equipe busca levar as notícias do Papa para o Brasil. Mas tem quem se dedica à administração, formação dos membros, estudos, missões. Prega com palavras e com o testemunho de uma vida simples, alegre. Eu acredito que a Canção Nova tem como distintivo a alegria. É um sinal da presença de Deus uns para os outros e é claro para o mundo. E essa alegria é um elemento fundamental da nossa fé. Não existem barreiras para o Evangelho. Servimos o Brasil, especialmente o nosso telejornal e tantas experiências lindas que a gente pode viver aqui e compartilhar no Brasil através do jornalismo. Um desafio muito lindo é o nosso site em língua italiana. E foi um desejo dos missionários que aqui estavam desde sempre, porque é a maneira que a gente tem de estar aqui na Itália falando para os italianos. E a alegria de estarmos iniciando um trabalho de pastoral junto a uma paróquia no Diocese Próxima aqui em Roma, onde nós estamos em alguns finais de semana durante o mês indo até lá, acompanhando um grupo de adultos e um grupo de crianças. Mas estar aqui nessa terra tão rica de histórias, de belezas e de fé é, acima de tudo, uma direção de Deus. A missão em Roma foi a primeira casa da Canção Nova fora do Brasil e nasceu a partir de uma profecia dada à comunidade. Pede-me e eu te darei como herança as nações. Quando as primeiras missionárias chegaram aqui em 1997, o trabalho era com peregrinações. No ano 2000, nasceu a missão mais específica com o jornalismo. Em cada tempo, pessoas que aceitaram esta cultura, conhecer essas pessoas e aqui falar de Deus, de vida, de esperança. São 20 anos, as primeiras pessoas que chegaram, até nós que estamos aqui nesse tempo, cada um tem a sua contribuição e como é importante cada um se dedicar à missão totalmente de corpo e alma. Acho que isso é uma grande riqueza para a Canção Nova. E a palavra chega e das maneiras mais inesperadas. Andréia tem um salão e um dia foi procurado por uma missionária. Foi assim que ele conheceu a Canção Nova. Eu conheci a Canção Nova através do meu trabalho e foi daqueles encontros que mudam a nossa vida. Foi de fato um encontro com Deus. Comecei a me aproximar da comunidade, depois conheci Padre Donizete, que se tornou meu diretor espiritual. E todos os outros membros que sempre com suas vidas me comunicam a presença de Deus. E para mim o mais bonito desta comunidade é que se respira um Jesus simples, muito próximo. E isso é um dom. E hoje em seu trabalho estão as marcas deste encontro. Quando faço tudo com amor, com honestidade, com respeito aos outros, buscando fazer o bem ao próximo, eu acredito que estou evangelizando. 20 anos de uma missão que busca comunicar aos italianos o dom de Deus e levar aos brasileiros a boa notícia que nasce nesta terra, sede da nossa igreja. Como é lindo encontrar você Que bacana!